Santino, eu não sei você, mas eu me senti um pouco no horário eleitoral gratuito com esses discursos. Você não se sentiu, não? Boa tarde, Paulo. Bom ponto que você traz aqui, até porque várias figuras ali presentes discursando são candidatos, pré-candidatos, inclusive o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Parece aí que ele já está desistindo, mais um balão de ensaio da tal terceira via que foi colocado aí e nem conseguiu inflar, já murchou antes de inflar, então já deve estar perto da desistência, o que tudo indica, boatos, notícias, mas é um discurso de candidato, é um discurso de candidato de terceira via, com direito a populismo, com direito a uma visão do Estado benfeitor, elogios até a um dos mais radicais dos senadores, o Paim, e também dessa questão de alegar aí que o Congresso vai sempre lutar pela democracia e não vai tolerar nenhum tipo de avanço do autoritarismo. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que o Senado, o que o Rodrigo Pacheco preside, tem feito, e é a única casa, a única instituição com poder para isso, legítimo, o que tem feito contra o arbítrio supremo, hoje em dia, para a imensa maioria das pessoas atentas, a maior ameaça concreta à nossa Constituição, às nossas liberdades básicas, à própria democracia. A gente sabe que tem vários pedidos muito embasados de impeachment de ministros do Supremo que sequer chegam ao plenário porque o presidente senta em cima. Então, as palavras não condizem com os atos, Paulo, é discurso hipócrita.